A produção ofensiva só é bem concisa se houver uma boa construção por trás e ela foi a parte final daquilo que foi o primeiro momento e segundo momento de construção do Vitória ao longo do jogo, foi sempre uma equipa muito estável, fomos sempre muito estáveis nesse momento. Sabemos que uma equipa com a preocupação de construir por trás, há sempre uma ou duas falhas que pode comprometer aqui e ali a equipa, aconteceram também essas falhas ao longo do jogo, permitiu ao Boa Vista nesse momento contra-atacar e criar uma outra situação que nos pôs em maiores dificuldades mas bem resolvida pela última linha defensiva, mas chegámos bem à frente sim. O último terço teve grande volume de jogo, teve várias situações de golo, ao intervalo eu disse aos jogadores que estava a gostar do jogo, mas que na zona de definição poderíamos definir um bocadinho melhor e poderíamos ter chegado a um resultado mais confortável ao intervalo que nos levasse ainda a um melhor jogo na segunda parte. Infelizmente não conseguimos, mas conseguimos sempre bloquear a equipa do Boa Vista naquilo que são os seus fatores mais fortes. É uma equipa que procura muito corredores laterais para cruzamentos na área, bloqueámos bem os corredores laterais, os cruzamentos não saíram e portanto diminuímos as jogadas de possível perigo do Boa Vista sempre à sua nascença e criámos muitas situações. Um bom jogo da equipa, parabéns aos jogadores por tudo aquilo que fizeram ao longo do jogo. O que disse foi que o mais importante que há, B ou C, este ou aquele jogador é a equipa, é sempre muito mais importante, por isso me custa falar individualmente dos jogadores e por isso me custa ver as pessoas falarem individualmente abaixo. O que mais interessa são as equipas e eu, enquanto treinador, privilegio muito a equipa e as dinâmicas da equipa e não assento uma dinâmica de jogo em cima de um jogador e andar à volta de um jogador. Acho que deve andar, toda a equipa deve estar comprometida com uma forma de jogar, de atacar e a defender, transitar, esquemas táticos, deve andar por aí. E depois falou-me também daquilo que era o resultado do intervalo. O resultado do intervalo era o que era, tenho que aceitar. Se me disser que se eu esperava estar a ganhar por mais, não, mas não é isso. Não esperava nada antes do jogo, só esperamos fazer um bom jogo e ganhar o jogo, é sempre a nossa esperança. Agora, o jogo encaminhou-se de tal forma, ao longo da primeira parte, foi um jogo de tal qualidade que realmente podíamos estar a vencer por mais, mas o resultado é o que é, nós sabíamos que a qualquer momento poderíamos sofrer um gol como sofremos, mas aí a equipa mostrou que estava num dia excelente para praticar um bom jogo e reagiu de forma rápida. e confesso-vos que o 2-1, senti-me melhor com o 2-1 do que com o 0, do que estava com o 0. Acho que aqueles minutos ali, dos resultados passados um 0 para o 2-1, foi fundamental até para o estádio. Parece que todo o estádio se envolveu mais no jogo a partir do 2-1 e no 2-1, e aquilo porque sentiu alguma desilusão como eu senti quando sofremos o 1-1 e voltou a um estado de graça, a equipa e o público e a massa adepta ligaram-se ali de forma fantástica até ao final do jogo e foi um privilégio hoje orientar a equipa do Vitória. Às vezes há momentos do jogo que traz as equipas de forma diferente para o jogo e aquele 1-1 trouxe aqueles primeiros minutos da segunda parte, andavam ali minutos muito divididos, não estava a ver superpacia do Boa Vista, mas não estava a ser um Vitória tão dominador como tinha sido na primeira parte. E depois do 2-1 ficou um Vitória mais forte, não com tanto volume ofensivo como teve na primeira parte, mas ficou um Vitória forte naquilo que foi a sua dinâmica defensiva. e aí agradou-me muito a forma como há momentos em que nós temos de mostrar, muito mais importante que as nossas palavras são os nossos atos, e hoje a forma como o Vitória atuou vale muito mais de tudo aquilo que eu possa dizer na conferência. Última questão.